Estamos aqui com o grande João Ventura, pianista, cantor e compositor, que veio aqui trazer um pouco da tua história, da tua essência, inspirar milhares de carreiras, milhares de pessoas. João, obrigada por essa oportunidade, é uma honra a gente estar aqui com você hoje. E queria que você contasse um pouquinho como é que é essa tua inspiração, de onde veio esse talento e essa inspiração de vários estilos, de você cruzar os estilos? Como é que surgiu isso? Primeiramente, obrigado a você pelo convite, é muito bom estar aqui e poder falar um pouco da minha história para você e para todas as pessoas que vão assistir. Bom, a minha vida começa lá aos cinco anos de idade, eu avistei um piano assim na minha sala, lindo e maravilhoso, e aí eu logo me apaixonei por ele e fui abrindo ali e descobrindo o que é que havia entre aquelas teclinhas brancas e pretas e tal. E aí com oito anos eu comecei uma aula de música erudita, de piano erudito. Então eu fiquei até os onze, mais ou menos, estudando música erudita. E desde esse momento até, vamos supor, até hoje eu sou um estudante de música erudita, mas sou um amante da música popular, sobretudo da música popular brasileira. E até tempos atrás eu vivia algum dilema, né? Porque a gente ouve na academia de música, na escola de música, que música erudita não se mistura com música popular, e música popular não se mistura com música erudita, e aí fica aquela coisa, meu Deus, mas eu gosto das duas coisas, como é que eu faço para dissociar isso, se isso na minha cabeça é indissociável? E aí, mais ou menos uns oito anos atrás, eu comecei a desenvolver um projeto chamado Contraponto, que surgiu de uma maneira muito engraçada. Eu estava lá estudando o... qual foi, meu Deus? O Estudo Evolucionário, de Chopin, que é aquela que tem uma introdução super rápida, e aí entra no tema principal, tipo... E sempre que eu comecei lá, me veio a vontade de cantar... Time, and it's time to impact your love again, I will be there... Aquela música lá do Scorpio. Sim, maravilhosa. Still Loving You. E eu falava, meu Deus, mas por que eu estou com vontade de cantar essa música, se eu estou tocando uma música de Chopin? E aí, depois estava estudando lá o voo do Besouro, e me veio a vontade retada de cantar Garçom, de Reginaldo Rossi. Ela estava lá tocando, garçom, aqui, né? Eu sempre falei, meu Deus, onde é que está esse garçom, no meio dessa coisa, né? Isso foi ficando muito forte, eu fui mostrando a alguns professores mesmo, e os primeiros, que eram muito ameditos, falavam assim, para com isso agora, porque isso não tem nada a ver com nada, né? Você está fazendo uma coisa que só você vai entender e tal, e não sei o quê. Só que isso foi ficando muito forte, e aí, falando daquelas questões lá, que a gente estava conversando nos bastidores, sobre a verdade, né? Isso. Eu acredito muito na verdade do artista. A gente tem alguns exemplos cabais, assim, que a verdade faz toda a diferença na vida do artista. Você pega uma cantora como Ivete Sangalo. Você pode não gostar de Axé, você pode não gostar das músicas que ela canta, mas você admira ela. Muito. Eu, muito. Uma fã. Porque ela é totalmente verdadeira com a arte dela. Ela chega lá no Faustão e fica puxando o vestido, esse vestido está muito apertado, eu acho que o cara não viu o tamanho do meu peito direito, não sei o quê. Eu acho que o público gosta disso, de você ser verdadeiro, de você ser autêntico. Então, em determinado momento, eu percebi que aquela mistura era autêntica. E o meu peito, está bem poético isso, né? E o meu peito que eu amava por aquela mistura, sabe? Por aquela inserção da música erudita na música popular e vice-versa. Até porque essa coisa de o que é música erudita e o que é música popular é uma grande bagunzeira. Chopin, na época dele, era popular na terra dele. Beethoven, na época dele, era popular na época dele. Então, as pessoas classificaram isso depois, dando alguns vídeos de valor, alguns vídeos social. Ah, você vai para um concerto, você tem que vestir uma roupinha bonita porque você vai ouvir música erudita. Isso é balela. Isso é uma grande... Isso é uma grande confusão, sabe? Então, eu desfiz isso na minha cabeça, esse mito da música erudita intocável e resolvi falar a verdade para as pessoas. Que eu sou esse cara realmente que fica prazerosamente em cima do muro ali, vendo a música erudita e a música popular e conversando com elas duas. Fantástico. E assim, quando a gente ouve a tua arte, não tem como não se impressionar. É uma coisa que a gente fica de boca aberta, babando, assim, porque é super único. E daí eu queria te perguntar, quanto você acha que é bacana trazer a inovação? Eu acho que a inovação é muito bacana se ela for verdadeira. Eu vejo muita gente inovando. Ah, agora tem um cara que mistura funk com bolero. Aí você vai ver, nada funciona, nada acontece. Eu não gosto da inovação pela inovação. Eu gosto da inovação com algum conhecimento de causa. Esse termo conhecimento de causa em música é um pouco complicado, porque tem muita gente que é autodidata e manda muito bem, por sinal. Mas eu gosto da inovação pensada, sabe? Pensada e com muita verdade ali inserida, sabe? Eu acho que, no final das contas, a inovação tem que ser verdadeira. Perfeito. E o que você se orgulha mais até agora? O que você conquistou na música que você fala, meu, eu me orgulho disso? Eu me orgulho de ser um cara disciplinado, sabe? De levar a música a sério. Eu acho que esse papo de, ah, eu sou músico, eu vou esperar a inspiração do divino, porque lá vem, vai vir e a poesia vai chegar até mim. Não, eu acho que eu corro atrás, eu acho que eu levanto ali, meio sonâmbula ainda ali, gopiando e começo a estudar. E acho que isso me leva pra frente. Eu associo realmente música a trabalho. E eu me orgulho disso, por ser um trabalhador, por ser um soldado fiel da minha arte. E que dicas que você dá pras pessoas que estão sonhando com a música? Eita! Que dicas que eu dou pras pessoas que estão sonhando com a música? Eu vou ser clichê, porém verdadeiro. A maior dica que eu dou é acreditar no seu sonho, não desistir na primeira, porque Frank Sinatra foi lá fazer um teste e o cara falou que ele era melhor vendendo pão do que cantando, porque Charlie Chaplin foi participar de um concurso dos melhores imitadores de Charlie Chaplin, ele foi disfarçado para o concurso dos melhores imitadores, e ele tirou o terceiro lugar. Então assim, eu acho que é o cara acreditar e ter uma capacidade de resignação muito forte. Porque você vai tomar não pra caramba, tomara que você não tome, você que está aí assistindo, tomara que dê certo logo na primeira e que você seja um sucesso estrondoso e que seja tudo maravilhosamente lindo. Mas a probabilidade de você tomar muitos não é grande e você tem sempre que se levantar e acreditar no que você ama. Acho que é isso. Muito bom. Agora, sem deixar de mencionar o propósito aqui do programa, que é o fator DNA, o que que torna você único? O que que me torna único? Eu acho que o que me torna único é Deus ter feito só um de mim. Não tem ninguém igual a João Ventura, como não tem ninguém igual a Adriana, como não tem ninguém igual a Karina, a todo mundo que está aqui dentro. E acho que a gente tem que fazer um bom uso dessa unicidade, sem se sobrepor ao outro, mas saber que eu sou especial, mas que o outro também é especial. sem colocar ninguém em pedestal e a gente ficar numa situação de não, fulano é grande e eu sou pequeno. Não, é todo mundo grande. E tem espaço para todo mundo nesse lugar. Tenho um plano e certeza disso. Nossa, perfeito. Olha, queria agradecer muito, muito a tua entrevista, falar que a gente aqui é fã. Ai, que bom. Muito fã. Obrigado. Tenho certeza que você vai muito longe. A gente vai acompanhar aí grandes vitórias. Sim. E queria deixar aqui o nosso agradecimento especial e obrigada por inspirar tanta gente. Obrigado a vocês. Foi muito bom falar e espero que tenha ajudado aí de alguma forma e que tenha inspirado de alguma forma e que a gente possa fortalecer cada vez mais essa corrente. ligo sangue que fica aqui. Música 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 Música